Bora gravar mais um videão com o Fiesta Hatch 2003 Já faz um tempo que a gente não pegava ele aí pra gravar Vamos gravar mais um conteúdo pesado, né? Pra muitos que estavam com saudade do carro Também estavam com saudade, cara Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um videão com o Fiesta Hatch 2003 1.0 Super Charge E vamos gravar mais um conteúdo pesado pra vocês Vocês que curtem vídeo com o Fiesta, né, velho? Tamo aí de volta com ele Vou colocar o cintão aqui Dar a primeira partida aí Dar aquela partidona E hoje rapaziada, vou tá falando pra vocês Se o Fiesta Hatch 2003 anda bem Eu acho que muitas pessoas tem essa dúvida Se esse carro anda realmente bem Sobre consumo Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso também Beleza? Então vamos saindo aí no carro vlog Daquele jeito Vamos saindo no carro vlog Já tamo aí rapaziada No carro vlog de Fiesta E pra muitos que tava com saudade de eu gravar esse carro aqui e trazer pro canal Tô trazendo novamente Carrinho brabo, continua topzinho Rapaziada, pensa num carrinho top que meu pai pegou Foi esse Fiesta, cara Esse Fiesta tinha que tá super novo Super novo de verdade, cara Nossa, o carrinho totalmente diferenciado E hoje a gente vai falar se esse carro aqui anda bem, né? Eu acho que muitas pessoas tem dúvidas sobre Sobre esse assunto Se o Fiesta Hatch 2003 1.0 anda bem Eu acho que muitas pessoas querem comprar esse carro aqui Mas as pessoas não tem a informação correta Se esse carro realmente vale a pena tá comprando Se ele anda bem Se ele tem um consumo bom Então a gente vai tá falando um pouquinho sobre Sobre cada detalhe Desse assunto, né? Então rapaziada Eu já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular Demorou, rapaziada? Compartilha o máximo Vamos bater uma meta aí de 700 likes Será que chega? Se Deus quiser vai chegar aí Compartilha o máximo, rapaziada Tamo rumo a 15 mil inscritos E logo, logo a gente vai tá batendo esse número aí Tão sonhado É... Eu peço pra vocês também, rapaziada Vocês que já tá inscrito no meu canal há um tempo Não tá recebendo notificação dos vídeos Vai lá de novo no canal Lá, mano Vê se... Desativa o sininho e ativa de novo E coloca lá todas Todas as notificações Pra tá recebendo todos os vídeos Eu vejo que muitas pessoas estão se inscrevendo Mas elas esquecem de ativar o sininho Então acaba prejudicando um pouco Porque a gente posta vídeo e não chega pra vocês Mas vamos lá Será que o Fiesta Hatch 1.0 anda bem? Cara, pra falar a verdade pra vocês, rapaziada Esse carro aqui, ele tem um desempenho muito top Muito... Muito esperto, né, velho? Esse daqui é um modelo Super Charge O Super Charge, ele é... Por exemplo, ele é um turbo Que ele vem de fábrica num carro, né? É um tipo de um comprensor Que ele dá um maior empenho no carro E acaba desenvolvendo uma potência até que boa aí E ele é um carrinho, cara Que você vai embalando ele Ele vai chamando Ele vai chamando a potência Pra dar ali de... De 0 a 140 ali também Ele demora um pouquinho Claro que ele não vai fazer igual o Polo, né? Que ele não vai chegar em poucos segundos Mas aí ele embala muito bem É um carro que anda demais Ele tem um desempenho muito top Vou falar pra vocês Na estrada Muitos que tem a dúvida sobre o consumo desse carro Aí fala assim Ah, mas... É... O carro aí é 1.0 Você deu 150, 100 e pouco com ele Quanto que ele faz na pista, cara? Quanto que ele tá desenvolvendo o consumo na pista É... Acelerando aí Rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Esse carro aqui, ele faz 15 km na estrada Ele faz 15 km Com 1 litro de combustível na estrada Esse carro aqui é a gasolina original Ele não é flex E na cidade ele tá fazendo uns... Ele tá fazendo uns 10, 11 Acho que até mais um pouquinho Acho que pera uns 12 Acho que por aí Pera esse número aí E ele é um carro bastante econômico, cara Pra vocês aí que tem que comprar um carrinho aí Mais ou menos aí pra... De consumo Um carrinho que não bebe tanto Parte pro Fiesta O Ford Ka também é um carrinho que não bebe tanto também São carros bons Não tenho o que reclamar desse carro aqui E você que tá com interesse de comprar, cara Esse carro aqui Pode comprar sem medo Que vocês não vão ter dor de cabeça Eu já fiz vários vídeos falando sobre várias coisas Manutenção É... Do Fiesta Ele veio... Ele voltou da mecânica, né? Ele voltou da mecânica Meu pai levou ele no mecânico aí O mecânico que é meu tio Ele arrumou as balanças da roda ali Que tava com problema E não foi tão caro Então eu falo pra vocês que manutenção do Ford Fiesta É uma manutenção boa até É um carro que não quebra muito Ele é um carro assim Que ele quebra Ele quebra sim Como todo carro quebra Mas ele não tem aquela... Aquela lista de carros que mais quebra Entendeu? É um carro aí Bastante confortável também Falar pra vocês Imagina, rapaziada Você viajar com um carro Isso aqui Que meu pai já viajou várias vezes Com esse carro aqui Um carro que... Ele tem um desempenho muito top Ele embala bem Né? E se você cuidar certinho desse carro aqui Cara, você tem um carro pro resto da vida aí O do meu pai aqui Ele é um Super Charge, né mano? Ele é um turbo de fábrica Que falam aí Muitos falam... Eu vi vários vídeos que eu postei Há um tempo atrás Sobre o Fiesta Falando que o Fiesta era Super Charge É um turbo compreensor Que vem ao... É original de fábrica Muitos falam Ah, esse carro não é turbo Não sei o que Não sei o que Mano, pesquisa aí no Google É... Fiesta Super Charge Você vai ver a descrição lá Falando que é um turbo de fábrica Que ele tem Que é um compressor Que ajuda o desempenho maior no carro O Super Charge Saiu poucos modelos Né? Eu acho que pelo Brasil, mano Acho que são poucos modelos Não são todos que são Super Charge E o Super Charge É que ele tem um desempenho muito mais top Que o normal Mas, mano E, rapaziada Pode pegar assim Que esse carro é top, cara Falar pra vocês Não é porque eu tenho esse carro, não Porque não é porque é o do meu pai, não É um carro que a gente tá vivenciando todo dia aí Meu pai já é dono desse carro faz um tempo já Então, eu acompanho a trajetória desse carro A manutenção, a mecânica Então, eu sei bem do que eu tô falando Eu sei bem do que quebra Do que não quebra O que é bom nesse carro E é um carro muito andador, cara Esse carro aqui tem um desempenho muito top Anda demais Falar pra vocês, rapaziada Anda demais esse carro aqui É incrível Tem comparado o 1.0 normal O 1.0 normal Ele é um pouco mais fraco Que esse daqui O 1.0 Super Charge Porque o Super Charge Ele tem um turbo de compreensor Que ajuda o carro Andar Dá um desempenho maior no carro ali Mas O Fiesta 1.0 normal Ele já é um pouco mais fraco Mas também não é tanto assim Como o pessoal fala É um carro pra você andar dia a dia, né, mano Você não é querer comprar um carro 1.0 Pra sair no pau também, né, mano Pra sair dando Pra sair dando Sair no sinal bagaçando Dar puxado nos carros Não é um carro disso Já vou logo falando pra vocês Vocês têm a curiosidade de querer comprar um carro assim Um Fiesta Um carro 1.0 Não pode... Precisa não ser um Fiesta Pode ser um carro normal 1.0 Claro que você não vai comprar ele Pra ficar arrancando ele no sinal Pra bagaçar o carro na acelerada, né, mano? Porque ele não vai atender Essas necessidades que você tem Então Você que vai comprar um carro pensando em arrancar Pensando em sair bagaçando Querendo o bagulho E patinando mesmo Não compre Porque você vai se arrepender Se você pensar nisso, mano Agora se você querer comprar um carro Pra você andar de boa com a sua família Dar um rolezinho Sem gastar muito Um carro econômico Parte pro Fiesta Ele é um carro que ele tem um desempenho A hora que ele embala, rapaziada Esse daqui ele não é muito bom de saída Mas vou logo falando pra vocês Muitos que têm essa dúvida Ah, eu quero comprar um Fiesta Eu quero comprar um Fiesta pra saída Pra bagaçar Aí você vai ter que partir Pro 1.6, cara Mas Esse daqui Ele anda demais, mano A hora que ele embala esse carro aqui Falar pra vocês, rapaziada Anda demais Na pista É um carro muito bravo Pra você dirigir, cara Muito bravo Ele não te deixa desejar Então, mano Parte pra esses carros aqui Que é top, rapaziada Mano Vocês que tem Que falaram pra mim Fazer vídeo com o Fiesta Mandando trazer vídeo com o Fiesta Então fortalece demais Essa caminhada aí, rapaziada Que isso aí vai ajudar a gente Nessa caminhada no YouTube Só tenho a agradecer a vocês Por tudo aí Que vocês estão fazendo aí Por mim aí Compartilhando Deixando os likes Deixando os comentários A mulher, cara Que tá sempre fiel Lado a lado Só tenho a agradecer Por tudo, rapaziada Por tudo mesmo De coração Obrigado mesmo É sem palavras E logo logo Fui, rapaziada Fui, rapaziada Fui, rapaziada